O conector combo painel aqui da Cirilo Cabos. Bom, o conector combo, é importante dizer que quando a gente fala combo, sabe que vem alguma coisa agregada, né? Então, ele permite você montar ele tanto no mono ou estéreo P10. E ele permite, lógico, que alternando a utilização, o conector XLR. Está vendo? Se não apertar o botãozinho não libera, tira a trava, soltou. Vou mostrar para vocês como é que fica no painel. Lembrando que não é somente case, tá? Aquele equipamento seu, que o conector estragou, quebrou, ou que você quer substituir por um combo, essa é a solução. Mas, para quem utiliza a solda, quem faz montagens de cabo, essa parte de trás aqui, ó, é tudo dourado, tá? Que facilita e muito na hora de você fazer o estanho, a solda, tá? Ele é super aderente e a qualidade não tem o que falar. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido como que funciona o conector. Mas, se fica qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até os próximos vídeos.